Bem-vindos ao Esporte na área desta sexta-feira aqui na TV Assembleia. O resultado do Delta Rugby na terceira etapa do Super Sevens no último fim de semana não foi um dos melhores. Mas a equipe tem buscado evolução e conta com um apoio muito importante e experiência da atleta olímpica Raquel Corran. Raquel Corran é atleta da Seleção Brasileira de Rugby Sevens. Ela esteve presente nas Olimpíadas da Rio 2016 e em Tóquio 2021. Atualmente trata de uma lesão e desde a primeira etapa do Super Sevens vem ajudando o Delta Rugby nas competições com apoio na parte técnica. Eu estou acompanhando o Delta desde a primeira etapa, infelizmente por um motivo de uma lesão minha que eu acabo não podendo jogar. Então eu estou ficando mais aqui e nesse apoio das meninas. A nossa colocação, ela depende de detalhes, né? O jogo de Sevens, ele acaba sendo por detalhes. Às vezes a gente costuma dizer pro lado que a bola pinga. Então são pequenos detalhes. Às vezes é um tackle que a gente deixa de fazer ou às vezes é um penal que a gente faz por descuido ou por próprio cansaço e fadiga. Então são sempre pequenos detalhes e nessa etapa foi exatamente isso. A gente fez um bom jogo contra o Melina, a gente acabou empatando com um dos clubes que é um dos melhores do Brasil atualmente. E a gente acabou, infelizmente, pecando por detalhes. O jogo contra o João José, que foi as nossas quartas, foi um jogo muito bom para as meninas. Só que foram detalhes. Às vezes é tipo aquele último passe que a gente deixa de fazer ou que a gente solta sem olhar que acaba nos custando um try, talvez. Então são pequenas coisas. Nesse jogo contra as Leôas também, pequenos detalhes de conhecimento de regra, de manter a bola dentro do huck. Então vou às vezes soltar uma float sem olhar se a companheira é tal, se tem alguém no meio. São pequenos detalhes que a gente vai tentando consertar. A gente evoluiu muito na primeira e na segunda etapa, a gente acabou sendo bastante penalizado pelo taquilhador não sair. A gente evoluiu muito nessa parte, tanto que a gente tomou, sei lá, se foi um ou dois no máximo nessa etapa. E cada detalhe que a gente vem tentando trabalhar, a gente vem melhorando. Então os próximos resultados, se a gente continuar nessa linha, a gente consegue evoluir. Eu sou atleta da seleção brasileira de rugby e uma das nossas missões como atletas da seleção é ajudar os clubes da melhor maneira possível. O meu clube é o Chahua, do Rio Grande do Sul. Infelizmente as meninas não estão participando do brasileiro esse ano. Então como o apoio também às meninas que moram comigo, Thalia e Thalita, eu estou nesse apoio com o Delta. E a gente vem vindo nessa crescente de troca de informações. Então muitas coisas que a gente aprende na seleção, como algumas partes de habilidade, algumas dicas que a gente pode dar, a gente vai ajudando a melhorar o rugby brasileiro no geral. Então junto com o Delta e também com o Arbitragem, a gente vem tentando essa evolução constante, melhorando tanto a parte técnica, tática, como também a disciplina dentro de campo. Esse apoio é mais do que importante, já que a treinadora no dia a dia do time é Patrícia Carvalho, que nas competições deixa os bastidores de lado e vai para o campo junto com o time. Isso surgiu primeiro, uma das jogadoras, a Mulan, também da seleção, eu pedi o auxílio a ela, sobretudo porque como eu estou dando treino para a galera em Peresina, fica muito complicado eu ser treinadora e ser atleta. Então eu solicitei e pedi mesmo essa ajuda para ela e ela já meio que conversou também com a Raquel. A Raquel, como não está podendo jogar pela seleção, seria bem mais fácil ela dar nesse auxílio. Ela tem bastante conhecimento e experiência e a gente se aproveitou disso, posso dizer, e ela prontamente veio nos ajudar e está sendo muito positivo, porque ela está dando feedbacks bem pontuais e a gente está tentando melhorar cada vez mais, sendo que a gente não tem condições de estar treinando direto toda a equipe junta. Então a gente aproveita cada campeonato como se fosse um jogo treino. No último fim de semana, o Delta não foi bem na terceira etapa do Super 7, mas teve o feedback de Raquel, que vai seguir com essa parceria para as próximas etapas. Com essa constante evolução que o Delta teve desde a primeira etapa lá em Curitiba até aqui, mesmo que a colocação acaba variando, porque o nível de todos os clubes acaba evoluindo. Então a gente está ainda assim nesse trabalho, o Delta evoluiu muito e a gente continua trabalhando assim, que quanto mais os clubes evoluem, a gente acaba elevando o nível da seleção e melhorando nossa qualidade de jogo internacional. A próxima etapa do Super 7 vai acontecer nos dias 8 e 9 de outubro em Jacareí, São Paulo. Até lá, o Delta busca se recuperar com os treinamentos presenciais e o apoio técnico de Raquel nas competições. O Delta acabou ficando aí nessa etapa, na sétima colocação, né, a penúltima colocação da terceira etapa do Super 7. E aí com isso, na classificação geral, caiu para a sexta colocação a equipe que estava em quinto no geral, né, ainda faltam mais três etapas para o Super 7 e teve essa queda aí de rendimento nessa terceira etapa, mas conta com a Raquel, que é uma experiente jogadora, esteve na Rio 2016, em Tóquio em 2020, é uma das jogadoras mais experientes de Rugby 7 e que está aí dando essa força para as meninas, né, neste torneio que vale muito aí, vale vaga fixa, né, vale essa competição pontual para o Rugby no calendário nacional. Vamos falar agora de futebol porque ontem o Tiradentes se reapresentou depois da derrota diante do comercial no primeiro jogo das semifinais do Piauiense. O Tigre, que agora está atrás da vantagem, quer mudar a situação da partida decisiva que vai acontecer no sábado. A derrota para o comercial no jogo de ida das semifinais do Piauiense da Série B no último sábado foi o suficiente para o Tiradentes já reunir a equipe e traçar os planos para o jogo da volta. O resultado negativo, claro, não estava nos planos do técnico, que lamentou a desvantagem que o time tem a partir de agora. Não se apresentamos tão bem, né, nós tivemos algumas oportunidades ainda, agora insistimos no entrar. No finalzinho do jogo, o comercial aproveitou uma jogada até desprendenciosa, a gente viu um chute que não foi aquele chute, né, e a bola entrou, infelizmente, faz parte do futebol. Vamos tentar reverter, é um jogo de 180 minutos, tem mais ainda o segundo tempo para nós jogarmos com o comercial agora, na casa do adversário, nada de impossível, né. Dentro do futebol, você vê aí ontem, no clássico, né, no Fla-Flu, o Fluminense, na cotação lá embaixo, venceu o Flamengo. Então, a gente vai com esse exemplo aí que tem dentro do futebol, sempre o jogo só termina quando o juiz apita. Enquanto tiver ainda alguns minutos, a gente está correndo e está em busca da classificação. Do jogo contra o Bode, o Tigre ainda perdeu o Moisés, que acabou sendo expulso e não vai atuar no segundo jogo em campo maior. Seu substituto imediato será o Chicão. O Moisés vem atuando muito bem dentro da equipe, é uma peça importante, mas nós trabalhamos com o grupo, então temos que estar preparados para esse momento, para entrar e corresponder. Temos total condição de ir lá a campo maior, sabemos que é um time muito qualificado, uma equipe muito forte, mas no futebol nada é impossível, temos total condição de trazer esse acesso. Cada jogo é uma história, um adversário forte, veio muito forte na marcação, a gente não conseguiu agredir e infelizmente a gente não conseguiu sair com resultado positivo. Não conseguimos imprimir o que a gente vinha imprimindo, mas já passou, agora se apresentamos para focar para esse jogo de quarta-feira. E tenho certeza que lá vai ser um jogo muito difícil, mas temos total condição de fazer um bom jogo e trazer esse acesso. A partida que definirá o primeiro finalista e também uma das vagas para a Serie A do Piauiense do próximo ano será nesta quarta-feira, dia 21. O comercial ainda tem a vantagem do empate, mas o Tiradentes promete apostar tudo nessa decisão. É uma mudança mesmo de concreto só do Chicão, com o Moisés, o Moisés foi expulso e o substituto imediato já é o Chicão natural, que jogou também, já substituiu o índio na competição contra o ferroviário, estava expulso também. E o mais a gente vai aqui, eu e o Nilda, a gente vai conversar, vamos procurar a melhor estratégia para a gente poder tentar surpreender o comercial lá em Campo Maior. O primeiro objetivo era ficar entre os quatro, conseguimos. E agora jogamos o primeiro jogo, não fizemos o nosso resultado e temos total condição de ir lá e conseguir esse resultado, com fé em Deus, trazer esse acesso para nós, que vai ser muito importante para a carreira de cada um. Está aí a equipe do Tiradentes, que está nessa busca para reverter esse primeiro jogo, que acabou tendo a vitória da equipe do comercial, então está precisando desse treinamento ao longo da semana, já que as semifinais vão acontecer no sábado, às quatro da tarde, os dois jogos no mesmo horário. Então, o Tiradentes está nessa busca para melhorar esse rendimento. A equipe que já tinha jogado, já tinha sofrido uma derrota já lá na primeira fase para o comercial de virada, teve esse resultado negativo também no primeiro jogo das semifinais e agora busca reverter esse resultado já no segundo jogo. A equipe do comercial que joga pelo empate, então se empatar, a vaga na final é do comercial, então a equipe do Tiradentes precisa de uma vitória para conseguir sonhar com a final e com acesso para a primeira divisão do futebol piauiense. O programa de hoje termina por aqui, mas amanhã tem mais do Esporte Piauiense. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho